Boa noite a todos, uma noite tão difícil em que nós perdemos uma das maiores artistas deste país. Marília Mendonça se foi, vítima de um acidente aéreo, a caminho de um show onde ela reuniria, como sempre, uma multidão de fãs. O avião de pequeno porte, que caiu no interior de Minas Gerais, matou também o seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abicielice Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. A gente vai agora ao vivo para o estúdio do Jornal da Globo, onde a Renata Lopretti traz outras informações sobre o acidente. Boa noite, Renata. Boa noite, Patrícia. Os corpos das vítimas ainda não foram...